Benito Canizza apresenta Gol Perturbado do Canizza Gol Perturbado do Canizza Gol Perturbado do Canizza De Rondonópolis, Mato Grosso Alto Valantes HS, o poder em suas mãos Stetson Force One Extreme, Extreme, Potência, Sem Limites E aí concorrência, vamos te mostrar o que é ignorância de verdade Nos desculpe, mas daqui pra frente quem comanda somos nós Gol Perturbado do Canizza Gol Perturbado do Canizza DJ Guga Falando de amor pra vocês Apoio Gauchinho Películas Equipe Calibre 38 Gol Perturbado do Canizza Gol Perturbado do Canizza De Rondonópolis, Mato Grosso Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Bafo, bafo Pé na piscina Vou tranquilo Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Bafo, bafo Agora sim, um CD de qualidade Nas mãos de quem entende Vai, DJ, Iago Bala Aqui sim tem qualidade O que toca no Brasil e no mundo Você ouve primeiro aqui DJ Iago Bala O fera do som automotivo E um forte abraço ao nosso amigo Ebert Saud Gol Perturbado do Canizza Ebert Saud Ebert Saud Aqui sim tem qualidade Ebert Saud Ebert Saud Ebert Saud Ebert Saud Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alto-falantes HS. O poder em suas mãos. Stetson Force One Extreme. Extreme. Potência. Sem limites. Gol perturbado do Caniza. Tchau, tchau. Mais uma qualidade. By DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. Mais uma força família Terremoto. Tchau, tchau. 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 Gol perturbado do Caniza. Gol perturbado do Caniza. Mais uma qualidade. Vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. Apoio Gauchinho Películas. Apoio Gauchinho Películas. Equipe Calibre 38. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. Sem limites. Acro. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. E aí, vai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. Marreto, cara de mal, pesadelo dos modinha Gol perturbado do caniza Gol perturbado do caniza Noz pega pisado, noz pega pisado Ficou de quatro, noz bate colocado Puxa o cabelo da tapa na bunda, escuta os estralos Puxa o cabelo da tapa na bunda, escuta os estralos Elas empinam o rabão pro Gugaistapia 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 Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Gugaistapia 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 Ela empinam o rabão pro Gugaistapia Ela empinam o rabão pro Gugaistapia Ela empinam o rabão pro Gugaistapia 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 Ela empinam o rabão pro Gugaistapia 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 Falando de amor pra vocês E um forte abraço ao nosso amigo Eberst Sound Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Ei, ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Ei, ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Fala a verdade e explana pra suas amigas Mais uma qualidade, DJ Iago Bala Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida DJ Guga falando de amor pra vocês Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Ei, ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Ei, ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Fala a verdade e explana pra suas amigas Fala a verdade e explana pra suas amigas Ruff, 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 ruff Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida Gol perturbado do Caniza Gol perturbado do Caniza Gol perturbado do Caniza De Rondonópolis, Mato Grosso Hoje é festa na piscina com as top do momento É festa na piscina com as top do momento E o couro tá com medo Tá acontecendo E o couro tá com medo Isso que é foda O couro come e ninguém vê porque os cara tudo namora O couro come e ninguém vê porque os cara tudo namora Isso que é foda O couro come e ninguém vê porque os cara tudo namora Chama o Guga e o Gugu E o couro tá com medo E ninguém tá vendo Molezinha né Hoje é festa na piscina com as top do momento Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo Isso que é foda O couro come e ninguém vê porque os cara tudo namora O couro come e ninguém vê porque os cara tudo namora Isso que é foda O couro come e ninguém vê porque os cara tudo namora Chama o Guga e o Gugu E o couro tá com medo E ninguém tá vendo Manda esse conselho pra eles Alto-valantes HS O poder em suas mãos Stetson Force One Extreme, extreme Potência Sem limites Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa 5 minutinhos com o celular dela que passa Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa 5 minutinhos com o celular dela que passa Ela já falou e mandou em planar Ela já falou e mandou em planar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar Go perturbado do caniza Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou em planar Que vai chifrar, 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 chifrar Que vai chifrar, 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 chifrar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar E um forte abraço ao nosso amigo Benites da HS Speakers Desde já eu quero agradecer a todos pela presença Muito obrigado a todos os convidados Nesse exato momento vai começar o casamento do DJ Guga Gol perturbado do Caniza Gol perturbado do Caniza De Rondonópolis, Mato Grosso Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Eu em casa, vendo Netflix E os solteiros curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Mais uma qualidade DJ Iago Bala Engordei, só gastei Casei, fiquei fei Engordei, só gastei Cê é louco, truta Assim não dá não Se eu pudesse votar no tempo Lá no casamento, como que seria bom? Senhor DJ Guga Você aceita se casar com ela? Eu dizia não Eu dizia não Eu dizia não Não, 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 não Eu dizia não Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas E eu vou falar agora Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Eu em casa, vendo Netflix E os solteiros curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Cê é louco, truta Assim não dá não Se eu pudesse votar no tempo Lá no casamento Como que seria bom? Senhor DJ Guga Gol perturbado do Caniza Cheguei Pra gente brincar Então desce pro play Você vai gostar Doei Vou me apimentar Quero ver descer Até o pé cansar Você quer pula, pula Só vai ter uma regra Se eu pegar não dura O sac não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela Se você tá no pig O sac vai te pega Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Eu estouzinho Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara Depois joga na minha cara E faz BJ e Iago Bala Aqui sim tem qualidade Gostei, então vou ficar Já apimentei Vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer Você vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se eu pegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela E se eu não paro, não paro Esse pará já era Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá, espara Depois joga na minha cara E faz Sobe, dá, espara Depois joga na minha cara E faz I'm a beast Shopping on the beat Hoes in my sheets I ain't getting no sleep On me I'm who you wanna be Bounce on the meat I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Line slow, strip, poke Can't get up, throw Drop low, foe show Booty round, no I'm a dog Call the pound Dog pound, hoe I just wanna see you go Pá, 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 pá Pá, 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 pá Sobe, dá, espara Depois joga na minha cara E faz Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabitão Passando horrível Mandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, beijo Alto-falantes HS, o poder em suas mãos Stetson Force One Extreme Potência sem limites Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Gol perturbado do Caniza Gol perturbado do Caniza Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabitão Passando horrível Mandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mais uma força, família terremoto Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Eu rezo por você que não pode postar Gol perturbado do Caniza Gol perturbado do Caniza De Rondonópolis, Mato Grosso Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você B.J. Iago Bala O fera do som automotivo Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Tava sentando no macho da tua amiga 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 sem limites. E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora, que sempre me tirava de burro, pros que não foi com a minha cara, e pra aquelas pessoas, que a gente só não fez tudo, que a gente só não fez tudo, mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode, olha nós destravando no mundo e aonde nós chegou, agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bods, é só merecedor, pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes, minha mãe avisou, que até os inimigos vai querer ser meu amigo, pra tentar me derrubar, Deus abençoou, vitória chegou, ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão, obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração, ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão, de dez amigo, poucos tava ali comigo, só Deus e Deus me deu a mão. só Deus e Deus me deu a mão, só Deus e Deus me deu a mão, só Deus e Deus me deu a mão. Apoio Gauchinho Películas Equipe Calibre 38 Amém Amém Só gratidão E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora, que sempre me tirava de burro, pros que não feio que a minha cara, e pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo, pra uns vizinhos lá do bairro, umas amiga da minha mãe, seu filho é marginal e não vai ter futuro, mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode, olha nós destravando no mundo e aonde nós chegou, agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bods, é só merecedor, pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes, minha mãe avisou, que até os inimigos vai querer ser meu amigo, pra tentar me derrubar, Deus abençoou, ô vitória chegou, ô pai só gratidão, ô mãe só gratidão, obrigado pelos seus conselhos vai tá sempre no meu coração, ô pai só gratidão, ô mãe só gratidão de 10 amigos, pouco estava ali comigo, só Deus e Deus me deu a mão, ô pai só gratidão, ô mãe só gratidão, obrigado Pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ó pai, só a gratidão Ó mãe, só a gratidão De dez amigo Pô, Gustavo ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Matt D, DJ MT Vai pega a visão Vai pega a visão Amém Só a gratidão AIMG Didi Matt D, e o bravo tem nome E ae, Igui Funkinsaro, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Mais uma qualidade DJ Iago Bala Gol perturbado do Caniza Gol perturbado do Caniza De Rondonópolis, Mato Grosso Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu piso no golfe, Sportline Hoje eu fumo no The Purp, K.O.I.C. Juntando muito dólar do Spotify Isso que me motive eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafo, 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 pé na piscina Tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafo, Mafo, pé na piscina Tô tranquilão Hoje os manda que curte a vida Engraçado net, jurei amor, você não me deu atenção Tá por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Que fosse bigode, passar cartão, vender droga Não era a mesma fita do Paulinho Miga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, sua calça desce pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com tubarão E não giro com mandra que você tá na perdição Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafo, Mafo, pé na piscina Tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafo, Mafo, pé na piscina Tô tranquilão Hoje os manda que curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Pelo que curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E meu ginelo Havaiana Já pisou no balde Já pisou no asfalto Hoje eu piso no Golf Sportline Hoje eu fumo do Corp, Canc, U.S. Juntaram muito dólar no Spotify Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafo, Mafo, pé na piscina Tô tranquilão Hoje os manda que curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafo, Mafo, pé na piscina Tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse bigode, passar cartão, vender droga Aí ela queria dar pra mim Niga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de 100, a calça desce pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com tubarão Eu giro com o mandra que você tá na perdição Na perdição, na perdição Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafo, Mafo, pé na piscina Tô tranquilão Hoje os mandra que curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafo, Mafo, pé na piscina Tô trapion Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Gol perturbado do Caniza Gol perturbado do Caniza Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marronho Vida, amor Mais uma qualidade DJ e Iago Bala Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Obrigado, Diego e Vitor Hugo Obrigado, Bruno e Marrone, por aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente Alô, menino, sucesso pra vocês Chora, bebê Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa a porta Você fechou ela, chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? E a porta que você fechou ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela cuidou Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela cuidou Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? DJ, Iago fala Aqui sim tem qualidade E agora? O pai tá on Sempre Tá tudo on Eu tava namorando E dando uma de solteiro E um forte abraço ao nosso amigo Benites da HS Speakers Até que um belo dia ela se cansou de mim Foi aí que eu vi o que eu perdi E no mesmo bar que eu tocava o terror Meu celular nunca mais tocou Inverteram as ordens Agora eu ligo, ligo E ela que tá off E agora o pai tá on Onde vende cachaça Onde vende cerveja Onde quem sofre de amor Chora na mesa Onde vende cachaça Onde vende cerveja Vendo ela off E oficialmente solteira E agora o pai tá on Onde vende cachaça Onde vende cerveja competitive Onde vende cachaça Onde quem sofre de amor chora na mesa Onde vende cachaça Onde vende cerveja Vendo ela off Oficialmente solteira Gol perturbado do Caniza E no mesmo bar que eu tocava o terror Meu celular nunca mais tocou Inverteram as ordens Agora eu ligo, ligo e ela que tá off E agora o pai tá on Onde vende cachaça Onde vende cerveja Onde quem sofre de amor chora na mesa Onde vende cachaça Onde vende cerveja Vendo ela off Oficialmente A gente vai deixar só pra vocês, só pra vocês, vai E agora o pai tá on Onde vende cachaça Onde vende cerveja Onde quem sofre de amor Onde quem sofre de amor chora na mesa Onde vende cachaça Onde vende cerveja Vendo ela off Oficialmente solteira Mais uma qualidade Onde vende cachaça Onde vende cachaça É só uma É só uma Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar com aquela sua carinha Babyzinha Chega pra cá A babyzinha mais historial do Brasil Já pegou Lembra aquele pique João Bosque e Gabriel Ai babyzinha E volta a sua pele E volta a sua pele O seu toque Sua boca Sua textura E o seu cheiro Minha mão baseia O corpo dela Lentamente procurando O seu cabelo Ela se esforça O corpo gosta Mas coração não acostuma Da minha vida Babyzinha É só uma Babyzinha Babyzinha E vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha E vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babyzinha Olha o saco da maldade BG e Iago Bala Aqui sim tem qualidade Ah, eu dei um jeito O amigo da Savero Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito E um trocar Apoio Gauchinho Películas Equipe Calibre trinta e oito Enfia a nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo Pra você lembrar De mim Ah, já dei função Pra todo mundo trabalhar Na empresa volta pra mim Vai passar na sua lua Bater no seu portão Alguém que eu contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E que até a sua mãe tá nessa Aô, moda Gol perturbado do Caniza Gol perturbado do Caniza De Rondonópolis, Mato Grosso Ah, eu dei um jeito O amigo da Samero Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito E um trocado pro carteiro Pra quando for entregar suas contas em casa Enfia a nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo Pra você lembrar De mim Ah, já dei função Pra todo mundo trabalhar Na empresa volta pra mim Vai passar na sua rua Bater no seu portão Alguém que eu contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim Vai passar na sua rua Bater no seu portão Alguém que eu contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E que até a sua mãe tá nessa Volta aqui até sua mãe tá nessa Mais uma qualidade Bé, Jé, Iago Bala E todo fim de relacionamento Sempre tem alguém que sai perder Gol perturbado do Caniza Vi que você viajou Cada dia num lugar Parece que o meu processo De esquecer tá mais devagar E pensar que eu levantei Pra não ser mandado embora Porque se não fosse isso Eu tava na cama até agora Eu não tô grilado Pelo fato de já ter alguém Não te quero infeliz Só queria tá feliz também Eu tô tentando Outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô inamorável Eu tô tentando Superar o insuperável Mas depois de você Eu tô inamorável Eu tô tentando Outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô inamorável Eu tô tentando Eu tô tentando Superar o insuperável Mas depois de você Eu tô inamorável B.J. Iago Bala B.J. Iago Bala Aqui sim tem qualidade E eu não tô grilado Pelo fato de já ter alguém Não te quero infeliz Só queria tá feliz também Eu tô tentando Outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô inamorável Eu tô tentando Superar o insuperável Superar o insuperável Mas depois de você Eu tô inamorável Eu tô tentando Outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô inamorável Eu tô tentando Superar o insuperável Mas depois de você Eu tô inamorável Eu tô tentando Outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô inamorável Eu tô tentando Superar o insuperável Mas depois de você Eu tô inamorável Autovalantes HS O poder em suas mãos Stetson Force One Extreme Extreme Potência Sem limites Estes